Entenda que ela não poderia somar a posse ou não há necessidade? Na verdade, nesse caso, eu usaria as duas teses, né? Poderia usar a soma de posse e também, por questão de segurança, a posse complementar. Eu sempre oriento usar as duas porque se faltar um tempo de posse lá na frente, o juiz ou a juíza não reconhecer aquele tempo de posse no uso campeão de herdeiro ou de herança, você consegue ganhar a ação do mesmo jeito. Nesse caso aí, em específico, doutor, poderia citar o parágrafo primeiro do 1238, porque é uma moradia dela, para cair para 10 anos? Foi extraordinário? Poderia, poderia sim, poderia sim. No caso dos campeões extraordinários, de 15 cairia para 10 anos, perfeito. E hoje em dia está pacificado que eu não preciso ter a moradia habitual. Se eu tiver, de fato, investimento econômico na posse, já resolveu o problema também. Sim, isso tem prova. E outra, ela, em novembro, já vai fazer 6 anos que o marido faleceu. Então, em tese, ela teria só ela já 6 anos. E vamos torcer que se demorar um pouco, a gente nunca quer que demore. É verdade. O lado bom que o doutor está falando, essa região que o doutor está trabalhando, os usos campeões têm durado um ano e meio, eu tenho decisões de dois anos, então não costuma ser demorada as ações de usos campeão. E, às vezes, é melhor fazer o usos campeão judicial do que extrajudicial, porque essas regiões, os cartórios são conservadores. Então, faz o usos campeão judicial que é melhor, evitador de cabeça. Então, eu faço aqui o doutor Paul de Sique, que é o oficial registrador, é muito gente boa, atende a gente muito bem, só que ele não aceita extrajudicial. E é uma realidade, infelizmente, vendem, hoje em dia tem muita venda de cursos, advocacia extrajudicial, milionária, mentira, mentira. São os coaches, né? São os coaches. Eles, na verdade, não fazem o que eles prometem, eles ganham dinheiro com o curso, é assustador, né? Não, não, e outra, a gente vai entrar e vai tomar só canetada, só a devolutiva. O uso campeão extrajudicial, eu fui o segundo advogado que conseguia fazer, no Brasil, saiu na revista Veja, saiu na carta Forense, na época. Poxa, o volume aqui de uso campeão no escritório é muito grande no Brasil todo. E de cada 100, 98, 99 é judicial. Ou seja, inventaram o uso campeão extrajudicial que nunca existiu, nunca vai existir, doutor. Não vai existir, porque os cartórios são conservadores, são mal treinados, o cliente não tem documento, quando nos procura tem temas polêmicos, não tem provas, né? Exatamente. Então, doutor, nesse caso aqui, o senhor acha...